Eu estou... morto? Onde estou? Em algum lugar entre a vida e a morte. Criança dos Uchiha. Com seus olhos, não pode ser. Você também é do clã Uchiha? Bom, se você consegue sentir dor, isso quer dizer que você está vivo. Quer dizer então que você me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois, porque no fim eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar para a aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Ah, proteger seus aliados? Qual o problema? A verdade é que... Você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre! Já chega! Nenhum de nós pode sair daqui. Não com esses corpos. Mas... quem é você? Eu sou... O fantasma dos Uchiha... Madara Uchiha. Madara? Mas... O Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse... O suprimento constante de Chakra que recebo daquela estátua lá atrás... Eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança... Meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja... Apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse. Olha só. Eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan é despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então... Isso quer dizer que se eu lutar junto com o Kakashi eu vou ficar mais forte. Com isso... Vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mais um motivo pra eu sair daqui. Esperem por mim. Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Deixe o resto por sua conta. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Rin. Ele disse o nome dela de novo. O que está fazendo? É que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então fique curioso sobre o seu sonho. Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Ele até baba às vezes. Guru Guru. Para de rir. Me desculpe. Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente, para nós você é que parece um fantoche. É, você é humano, mas metade do seu corpo é artificial como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Ah, você não entendeu o que o Madara estava falando? Basicamente, a ideia dele é acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um mundo de sonhos onde só existem coisas boas. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. O quê? Isso é completamente absurdo. É, não sei não. Para você, talvez. Cala a boca! Você é muito mais burro do que eu! Boa! Sério, eu nunca sei se você está me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal! Hora de se mexer! Tudo bem! Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro! Tudo bem. Vamos lutar! O que isso quer dizer? Nós não sabemos nada sobre o Kakashi. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu percebo como você entendeu bem os aspectos básicos da luta. Mas é claro! O Minato-sensei me treinou e o Kakashi sempre me dava uma surra nas lutas amistosas. Na verdade, isso faz você parecer um perteiro. Qual é o perteiro, hein? Estilo forte! Estilo forte! Estilo forte! O que é isso? Qual é o penteadeiro, hein? Como você é esperto, hein? Quando eu voltar pra aldeia da Floresta, a gente vai ser super forte. Mal vai acreditar. Você só fala disso. Qual é o penteadeiro, hein? Como você é esperto, hein? Sinto que estou mais forte do que nunca agora. Estilo fogo, penteadeiro, hein? E geralmente, esse corpo é o composto dos velhos que você faz. Estilo fogo, junto ao balanço do fogo! 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 Pelo que eu vejo, está ficando muito bom! O que mostra como soube os móveis. É o seguinte, você pode começar a nossa marca sem seis e quiser. Muito obrigado, pessoal. Agora eu estou me sentindo muito mais confiante. Tudo bem. Estou mais acostumado com isso do que antes. O meu corpo parece normal. Não está tão estranho como antes. Logo estaremos juntos de novo. Rin, Kakashi. Ah, não! Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando. Ela está em perigo! O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia da Névoa. É, você ainda não consegue quebrar essa pedra. Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi. Então vista o meu corpo. Mas você trabalha para o Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru. Certo. Você vai embora. Obrigado por ter me ajudado. Sim. Estou indo embora agora. Eu tenho que ir. Vamos, me leve direto até lá. Ok. Deixe o caminho por minha conta. Meus aliados estão espalhados por todo o mundo. Isso vai ser muito fácil. Como estão as coisas? Ai, ai, ai. Não estão nada bem. Eles ficam falando de experimentos na aldeia da Névoa. Eu, eu não entendi direito. Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também. E o que o Sensei está fazendo? Quem? Por que acha que está fazendo o Relâmpago da Folha? Hmm, eu não sei, não. Acho que está ocupado em outra missão. Ele não está por perto. Vem quando precisamos dele. Kakashi. Você tinha prometido. Kakashi. Por favor. Você tem que proteger a Rin. Logo estarei com vocês. Chuva? Não. São respingos da colisão. Isso sim. A Rin e o Kakashi estão lá. Qual é o seu plano? Não é óbvio. Já vou chegar atacando. Mas o que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido. Eu e o Kakashi devíamos protegê-la. O que está acontecendo? O que? Reforços? Que idiota. Ele está sozinho. Acabei com ele. O que está acontecendo? Você é o Luísa da Ordeia da Força? Olha só como ele luta. Agora eu entendi. Não consegui nos cedê-lo. O que eles estão tentando fazer? Lá, vai! Peguei nessa igualdeia da Neva Sagrada. E aí, vai! Caralho! 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 Lá vai! Isso foi... o estilo madeira? Só o primeiro Hokage da Aldeia da Folha podia usar esse jutsu, não é? Lá vai! Lá vai! Lá vai! A segunda unidade foi dizimada! Por que? Por que não conseguimos deter um único ninja? Lá vai! Lá vai! Lá vai! Entendi Eu estou No inferno Nada nesse mundo acontece como realmente deveria E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser Inclusive trazer os mortos de volta à vida Rin Vamos ficar juntos Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos Eu vou Quebrar O ciclo Foi por isso que eu decidi voltar Acha que alguém chegou a ver você Eu sou a única testemunha O Obito aniquilou todos eles Não sobrou ninguém Mas parece que poupou o Kakashi Ele estava inconsciente Então ele acabou não vendo nada Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não Eu só não me importei com ele Se ele vai viver ou morrer nesse mundo Pra mim não importa Ele vai se juntar com a gente no novo mundo Que vamos criar Assim como a Rin Me mostre como criar um mundo de sonhos Madara Não precisa me agradecer mais Por aqui A partir de hoje Você é o nosso salvador O mundo dos sonhos É extremamente simples de criar Só o que você precisa fazer É levar todo mundo para o mundo de Genjutsu Que eu criei Mas Você terá que usar a Lua Para ampliar o alcance do Jutsu Sim Vejamos Primeiro terei que ensiná-lo sobre o Sábio dos Seis Caminhos e a Dez Caudas E então Sobre o meu projeto Tsukinomi Em uma batalha anterior Eu obtive o DNA do Hashirama E o transplantei no meu próprio corpo Então quando eu estava à beira da morte O meu Rinnegan despertou E ao mesmo tempo Eu quebrei um certo selo Foi assim Que invoquei a estátua Guido O receptáculo vazio da Dez Caudas da Lua Então Rapidamente eu usei a estátua para cultivar o DNA do Hashirama E o resultado que eu obtive Foi esse Eu concedi minha determinação para esses seres Metade deles sou eu Agora Ao trabalho Até que eu possa ser revivido Você será Mandar ao Jihan 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 Mandar ao Jihan